Dois conselhos. Primeiro, faça de Cristo seu referencial. Eu amo todos os referenciais, mas permita. Cristo precisa ser referencial de entrega, de servir, de adorar. Segundo conselho, sirva em toda e qualquer oportunidade. Sirva. Não preocupe em consolidar seu ministério. Preocupe em servir. Deixa que Deus consolida. Então a gente entra servindo, Deus entra abençoando. A consolidação, estruturação de uma chamada é Deus quem faz. Não se apegue desesperadamente que você tem que construir carreira. Se apegue em Deus e sirva. Deixa Deus com leveza posicionar você onde Ele quiser, fazer através de você o que Ele bem quiser. Você só sirva e faça de Cristo seu modelo em tudo. Deus escreva a história.